Música Agora é o seguinte, CQC investiga, muda o clima do programa. CQC investiga, muda o clima deste programa. Muda a música. Estão percebendo já? Está a fim de uma modificação. CQC investiga o anormal Danilo Gentili foi até Varginha. Sim, investigar o glorioso ET de Varginha. O objeto não identificado, Danilo Gentili e o ET de Varginha. Olha isso. Planeta, terra, cidade, Varginha, sudoeste de Minas Gerais. Cenário do maior incidente ufológico da história do Brasil. Em 20 de janeiro de 1996, três jovens tiveram contato imediato do terceiro grau com um alien. A criatura foi capturada pelo exército e, assim como o PC Farias, foi examinada pelo famoso legista Badam Palhares. Para muitos, o caso é apenas conversa para Boi Dormiu. Para outros, mesmo 12 anos depois, ainda é motivo de controvérsia. Mas para nós, o CQC investiga, esse caso é motivo de muito, muito mistério. Pai, estou a caminho de Varginha, mas antes resolvi parar aqui, em São Tomé das Letras, uma outra cidade recheada de muito, muito mistério. E aqui em São Tomé eu vou conhecer uma personalidade da cidade, o Ventania, que marcou um encontro comigo ali. Opa, Henrique, tudo bom? Mas não é você não que eu quero falar, é com o Ventania. Por que você é conhecido como Ventania? Ah, é o nome que veio do céu, foi o anjo que trouxe pra mim. Eu achei que é porque você vivia na brisa, não é? Eu também. Passei Varginha, parei na esquina, eu olhava pra cima. A mulherada gritava, vamos E.T. Vamos E.T. E a mulherada gritava, vamos E.T. Vamos E.T. Pai, essa é pra você. Vamos E.T. Vamos E.T. Com você não, tá louco. Não, não, não. Nada gritava. Tá certo, vamos lá então. Desculpa, eu me empolguei. Disco voador, você já viu? Os discos voadores bonitos aí, inclusive diz que tá tendo um azul metálico conversível, né? Vindo pra cá. Esse é o último modelo. Acho que é o 2009 já, lançamento. Sabe que aqui perto tem um aeroporto de discos voador oficial do seu... Tem, bem. É ali que você vai pegar o... Ah. E agora, finalmente, estou deixando o São Tomé das Letras e indo pra Varginha. Táxi. Depois de uma longa viagem, finalmente cheguei em Varginha, onde vou tentar contato imediato do terceiro, segundo, ou quem sabe, até mesmo do primeiro grau com E.T. Ou com alguém que já falou com um deles. Vamos pra lá? Não, vou por aqui. Já viu algum E.T.? Não. Ainda deixa eu ver. Não. Tem vontade de ser abduzido? Não. Examinado? Não. Fiquei sabendo que os E.T.s usam uma sonda. Viu? Não, não. Falar? Nunca ouvi falar. Tem vontade de experimentar essa sonda? Não. E é legal que aqui em Varginha, até o ponto de ônibus, lembra o disco Voador? Você acredita no caso do E.T. de Varginha? Ah, que pegaram um negócio estranho aí. Pegou. Você andou pegando um negócio estranho? Não, eles pegaram. Nesse ponto aqui de ônibus, já passou algum ônibus espacial ou não? Não. Se passasse, a senhora pegaria? Talvez. Vai visitar os parentes, alguma coisa assim? É, pode ser, né? Já viu ele? Conhece ele? Não, não conheço. Quer falar do assunto? Não. O governo instruiu o senhor a não falar sobre o assunto, é isso? Você pode me deixar em paz? Pode. Me deixar tranquilo? Paz entre as espécies. Vivo. Paz. Você não concorda? Com as piadinhas sobre o E.T. Não concordo, porque é uma coisa séria. Eu não tô com uma cara que acredito. Acredito? Isso aqui é uma reportagem séria, inclusive. Cara que acredita, porque foi verdade. É o que eu acho? Você já tava zoando com o nosso E.T. Eu vi. Finalmente, a noite chega em Varginha e consegui localizar duas das três garotas que há 12 anos tiveram contato com um alienígena. Elas estão todo esse tempo sem tocar no assunto, mas conseguimos convencê-las a dar um depoimento aqui pra gente. É com elas que eu vou falar agora. Por ali. Conversar agora com Kátia e Valkyria. Como ele era? Marrom. Os olhos vermelhos. A pele linda. Bem feio. Esses olhos vermelhos do E.T. Eles eram realmente vermelhos? Ou quando você viu o E.T. ele tava fumando alguma coisa? Quem viu primeiro? Eu. Se em vez do E.T. fosse uma nota de cem reais, você ia chamar elas pra ver também uma nota de cem reais e você ia pegar e ficar quietinha? Fica quietinha. Esse assunto nosso não é brincadeira. O que o prefeito fez? Encheu a cidade de E.T. Colocou um disco voador. Ou seja... Eles levam a sério o que vocês dizem. O E.T. que você viu, então, não é o chupacabra? Não. Tava chupando nada? Nada. Nem ninguém. E aí, só pra gente encerrar a entrevista, você podia vir aqui? Por favor. Pode sentar aqui. Desculpa qualquer coisa. Você disse que o pessoal chamou você de louca na rua. Entendeu? E eu sei o que é isso, porque o pessoal também me chama de louco, né? Você vai ficar rindo, eu não vou continuar a entrevista. Eu vou matar, eu vou embora. Tá bom, obrigado. Mais algum recado que a senhora quer passar pro pessoal? Uma coisa que eu disse que te ofendeu, se quiser descontar, eu te dou o microfone. Rapaz, olha, o pessoal de Varginha leva a sério esse negócio de E.T., cara. Nossa, cara, que amor. Você já teve algum contato de terceiro grau, Marcos Lúcio? Não, eu parei na oitava série. Não é isso que eu tô falando, seu imbecil. Você já teve... Olha, Otácio... Você já teve chupacabra, alguma coisa assim? Chupar não, chupar não. Mas eu já tive um contato muito estranho, isso é verdade, Otácio. Você já viu alguma coisa? Já vi um monstro terrível, cara. Eu entrei na minha casa de noite, isso é verdade, eu até tenho uma seriedade pra falar. Era um monstro peludo, muito feio. Na sua casa? De noite, de noite eu entro na minha casa, vejo aquele monstro peludo, feio, me olhando, babando, cara. E o que era? Era um espelho.